Para Conto, questiona os jogadores da seleção nacional Timor-Leste, sempre derrota e rezogo internacional Sira. E a debate na discussão de orçamentos era listado, tinha fiscal, tinha rigoros de lima, para ministérios, aventura, desporto, arte e cultura e a fase de especialidade, deputado Rossi Bancarapuzi, São Conto, questiona quando a base jogador de futebol da seleção nacional Timor-Leste, sempre derrota e a competição internacional Sira. Deputada Olinda Guterres, russo, ministério, aventura e desporto, arte e a cultura, adquiriu a condição para o jogador Sira, ato não é, na bela derrota, ela deite. Tamba saída, mas tem jovens Sira quando tu joga futebol. Balaco, ela deite. Sala, nem é, né, bebe. É, marra, ou enceluco, e tem a labarcirra, ou enceluco. Dalaruma, sai, não é. Olo, temo, português, ou enceluco. Agora, o enceluco, quando vai, é 9, 0, 8, 0, 5, 0, 7, mané. O ministério, não é, bela, a serra, me guia para... Luhansir, não é, beba, jogadores Sira, bela, Hatama, bailar, ou cara, semana a semana, se tem handiak para ensinar sadiak, para orbela, hasso, rubu a ser, nha. Hatama, preocupação, não é, ministro de juventude, desporto, arte e a cultura, até tem. Orçamento geral do estado, tinanricho, rolo e senlima, aloca, barra, clio, ba, competição, ira, relarant, noné, duro, jogador, Sira, treino, rodiak, atulabele, retantan, derrota, e rezogo internacional, Sira. Jogo, 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 lago, não é, mas tem condições. Formação, mas tem, barra, clio, formação, nem de agar, treino, mas tem, barra, clio. Atulenei, tabacar, clabele, acon. Agora, lhe digo competição internal, competições internais, mora, lhe, esporto, zoro, tem que, tem, barra. Claro, claro, cada um, está, duro, combate lá, esse, são, pais, os, Surajos, mas, fim, vamos ver o dia, do outro lado. Também, aquele, orçamento de 2025, nem, vigente para tudo, halbo, sai, atulena, você vai ter, veitê, tens, e, agora, até tem. Então, sem, graças a Deus, tem, barra, segreda, todos, nos, bons, livros, e, seillä, agora, acontece. Parlamento Nacional, segundo a primeira, a prova proposta por orçamento, do real Estado, tinanricho, rolo e senlima, para o Ministério do Juventude, Desporto e Arte e Anocultura, o montante, toquerição, se, resim, e a fase, especialidade, o voto a favor, salão recensia na abstenção dolo. Orçamento, aloca o salário e o vencimento com o Rua Resin, bens no serviço, transferência pública, no capital de desenvolvimento, atos nem, todo o nulo, resin e resin. Orçamento, aloca o salário e o vencimento, o programa de cultura no patrimônio, o programa promove a identidade cultural na criatividade arte ou atividade cia, o programa de desenvolvimento, criatividade arte no patrimônio, cultural, o programa Salão Recinhard, o programa de funcionamento no desenvolvimento institucional, o programa Rua, no atividade rito, o programa de inclusão social, o programa de desenvolvimento prática, a haloc cívico no moro saudável, a juventude ou a atividade tolo, o programa de desenvolvimento, criatividade no liderança cívica, a juventude ou a atividade tolo, o programa promove a atividade de esporte e a sociedade ou a atividade arte, o programa desenvolve a prestação atleta, alta competição ou atividade sanitaria anual, o programa de desenvolvimento de infraestrutura na facilidade e a área de juventude no desporto, a atividade ida. Simão Siménez, Adair Siménez, Zé Amém.